Música Boa tarde gente, tudo bom com vocês? Bom, estamos aqui com mais um vídeo e vamos aí hoje falar de alguns assuntos que todo mundo deve estar querendo algumas informações, todo mundo está comentando Facebook, redes sociais está pegando fogo referente à situação que ocorreu com a Anvisa O vídeo que eu ia tratar hoje não era sobre esse assunto Nós íamos estar falando de importados, algumas coisas que eu tinha prometido para vocês Mas como eu estou aguardando chegar mais laudos de proteínas e laudos de BCAA para informar os consumidores, a gente vai mudar um pouco o direcionamento desse vídeo E a primeira coisa que eu já vou falar de cara é o seguinte Parabéns pela atitude da Anvisa em ter seguido, ter tomado um direcionamento e está começando a agir em relação às denúncias que nós fizemos Agora, o que não pode acontecer são situações aí que estão no mínimo estranhas E essas situações estranhas, eu quero deixar claro que eu, Félix Bonfim Eu acredito que a Anvisa não esteja envolvida A Anvisa Nacional, Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil A Anvisa Nacional, eu quero acreditar e acredito que a Anvisa não esteja envolvida Aí você deve estar falando assim, o Félix está louco Não, o Félix não está louco Vocês sabem por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte Então eu gostaria que as pessoas envolvidas no que eu vou falar agora prestassem bastante atenção no que eu vou dizer Certo? Nós recebemos denúncias de empresas que passaram nos laudos E de empresas que não passaram nos laudos Que nos ligaram e falaram o seguinte As empresas que passaram nos laudos Félix, a Vigilância Sanitária ligou na minha empresa Querendo marcar hora para passar Fazendo a coleta de produtos para análise Vocês acreditam nisso? Eu também não acreditei, mas é verdade A outra empresa que me ligou Que eu não fui autorizado ainda a falar o nome Porque nós vamos levar isso a Brasília É uma empresa que ela foi reprovada no laudo Que ela me ligou e disse o seguinte Félix, nós tivemos um problema Com um único produto nosso Que nós já corrigimos o erro E nós somos a favor do seu trabalho Só que nós não concordamos com o favorecimento de terceiros Mas por quê? O que está acontecendo? Ficou assim, olha, a Anvisa local A Vigilância Sanitária local Nos ligou avisando que eles estariam passando Para fazer a coleta de produtos para análise Mas peraí A Anvisa local liga para a empresa Para avisar que vai passar fazendo Pegar produtos para fazer análise Isso é no mínimo estranho Sabe o que é mais estranho ainda, senhores? E eu acho que a Anvisa nacional Deve ver quais foram os procedimentos Que as Anvisas locais do interior Que nós sabemos muito bem Que infelizmente as Vigilâncias Sanitárias do interior Não tem uma infraestrutura adequada Não tem um pessoal extremamente qualificado Para se fazer alguns tipos de trabalho E esse pessoal andou pegando Pegando essas amostras Essas análises De lojistas De lojas, aliás De lojas Que parece que seus proprietários São os mesmos donos Da marca de suplemento Que está sendo investigada Eu vou pedir Para que se abra Uma investigação Nós estaremos indo a Brasília Nós que eu digo Eu O meu advogado Logistas Logistas Exatamente Aí você deve estar perguntando assim Mas peraí O que que o Félix e lojistas vão Vão a Brasília fazer o que? Simples, senhores Existem vários lojistas Que estão com estoque Guardados nas suas lojas Estoques de 10, de 12, de 15 mil reais Tem lojistas que tem 10, 12, 15, 20 potes Potes, nota fiscal Que ele revendia o produto Comprava da fábrica e revendia o produto E pegou a análise Mandou o produto para análise E simplesmente o produto foi reprovado Só que nos laudos da Anvisa Nos laudos de determinadas marcas Inclusive o que é muito estranho Se vocês abrirem a página da Anvisa Vai estar lá na nota Que fala dos 20 produtos Proibidos no Brasil Vai estar lá na nota da Anvisa O nome de uma empresa Que eu não posso falar Porque se esconde atrás de eliminar na justiça Entendeu? Onde o nome dessa empresa é a única Que se coloca na nota favorecendo a mesma Falando que foi só um problema de rótulo Bom, então o que eu gostaria de avisar A Vigilância Nacional Que nós estaremos levando Logistas que foram lesados por essa empresa Nós estaremos levando logistas Que não trocaram os seus produtos Por favores E muito menos por dinheiro Que estão de posse Dos seus estoques originais E que tem os laudos Que comprovam que esse produto é adulterado Aí eu gostaria de saber O que a Anvisa Nacional vai fazer Porque está se vendo bem Que há um favorecimento De algumas marcas no mercado Parece que algumas marcas no mercado Tem favorecimento por parte de alguém Eu acredito que não seja Da Vigilância Sanitária Nacional Da Anvisa Nacional Isso eu acredito Mas eu acho que vai ter que ser feita Uma investigação referente Como foi feita essas coletas Nas Anvisas do interior Na Vigilância Sanitária do interior Então eu estou deixando claro Para os consumidores Que agora nós vamos expor tudo E vamos ver agora Quem é que está errado Porque nós vamos levar os logistas Eu mesmo Eu mesmo devo ter aqui Umas 10, 15 contraprovas Por que a Anvisa não veio Recolher minhas contraprovas? Eu que fiz a denúncia Para ver se as contraprovas Foram adulteradas Se alguém mexeu em lacre Se essas provas são falsificadas Ninguém veio pedir contraprova para mim Eu tenho aqui Vocês querem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 potes? Eu tenho Pode vir buscar Tem aqui as dezenas Eu agradeço a Anvisa Porque realmente o trabalho da Anvisa Mostrou que tem muita coisa errada no mercado E tem mesmo Certo? E tem mesmo E tem que se corrigir E a Anvisa tem que começar A abrir os olhos Entendeu? Fazer uma fiscalização efetiva Até porque Essa fiscalização Vocês me desculpem Mas não existe Porque eu já fiz denúncia aqui De produtos De marcas Que vocês avaliaram Nesses laudos Que vocês fizeram Que foram reprovados E algumas marcas Nem BCA no produto Não foi colocado Sabe o que é a pessoa? Comprar um pote de BCA E ter zero BCA no produto Aí eu pergunto Se uma empresa tem coragem De fazer isso E colocar no mercado É porque a fiscalização Não é efetiva Então gente O que a gente vai ter que fazer Para melhorar? Anvisa O que a gente vai ter que fazer Para melhorar? Será que a gente tem que sentar Dar ideias Tentar Entrar Fazer um Uma união Do pessoal Dos consumidores Da Anvisa Enfim De todo mundo Do Senado E ver o que é que pode ser feito Porque não está tendo Fiscalização no mercado Agora O que é No mínimo Muito estranho São empresas Serem notificadas De que A vigilância sanitária local Está indo fazer A coleta de produtos O que é muito estranho São Esses lojistas Que são Trabalhadores Que são pessoas honestas Que estão lá Com seus estoques Abarrotados De lotes adulterados Certo? Com contraprova E prova na mão De laudos Simplesmente Verem a Anvisa Dar um resultado Que é totalmente diferente E aí Anvisa? Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos pegar Esses lojistas Vamos levar Até Brasília Vamos levar No Senado Vamos levar Na comissão Vamos mostrar A quantidade De produto Que eles têm As notas fiscais De que eles eram Revendedores De algumas Das empresas Que estão Tentando se esconder Atrás de liminar E achando Que escapou Com essa palhaçada Entendeu? Não vão não Vocês não vão escapar não Não vão escapar não A coisa agora Vai feder Vai feder Sabe por quê? Porque Primeiramente Eu vou fazer Um agradecimento aqui Vou fazer um agradecimento Também aos consumidores Que estão me assistindo Por quê? Porque graças a vocês E graças às doações Que vocês vêm fazendo Para nós Entendeu? Nós conseguimos Um laboratório Fora do Brasil Nos Estados Unidos Para se fazer A análise Da concentração proteica E principalmente De qual produto É feito Essa análise No caso Essa whey protein Ou seja Nós vamos saber A concentração proteica E se o produto É realmente whey Ou se ele é Proteína do arroz É, vocês sabiam Que tem gente Colocando proteína de arroz Nos produtos Colocando soja Colocando proteína de trigo É, gente Tem gente colocando Proteína de trigo Nas whey proteins Para aumentar A quantidade A concentração proteica Para passar nos laudos E infelizmente A Anvisa Não analisou Nem a metade Do mercado Vocês me desculpam Anvisa Mas vocês não analisaram Nem a metade De produtos Que se tem no mercado Porque é muita coisa E vocês vão encontrar Ainda muita coisa errada Se realmente A Anvisa Quiser começar A fazer um trabalho Onde comece Os consumidores De suplemento Os lojistas Os distribuidores Mudar a visão Que eles tem Em relação a Anvisa Eu acho que primeiramente A gente vai ter que esclarecer isso Pegar os lotes Desses lojistas Que foram lesados Desses lojistas Que foram enganados E saber por que Que a quantidade Que eles tem Os lotes Que eles tem Estão adulterados E os que vocês analisaram Não estão Porque os lotes São praticamente os mesmos E aí Como é que vai ficar Não se preocupe Estamos indo Para Brasília Eu Os lojistas O meu advogado E nós vamos fazer as denúncias Algumas investigações Vão ter que ser feitas Isso é sério Gente Isso é sério E eu quero deixar claro Que eu acredito Que a Anvisa A Anvisa Nacional Não favoreça ninguém Já não tenho Essa Essa certeza Na vigilância sanitária Municipal Do interior Até porque Existem denúncias Que nós vamos levar Denúncias comprovadas Que nós vamos levar Para vocês investigarem Outro detalhe também Que eu quero Deixar claro aqui agora Para os consumidores Já compramos boa parte Dos produtos Várias proteínas Nós já mandamos Para fora Esses produtos Já foram para os Estados Unidos Assim que as análises Estiverem prontas Nós vamos encaminhar Cópia Desses resultados Para a Anvisa Para o Senado E para você Consumidor E digo mais Mais uma vez Voltando Os resultados Que Algumas marcas De produto Que eu não posso falar Que se escondem Atrás de liminar Que a Anvisa Divulgou Onde dizia Apenas ter alteração De carbo O resultado É totalmente diferente Das análises Que a Brasnutri Que a Associação Dos fabricantes De suplementos Tem em poder E entregou Para a comissão No dia da audiência pública É diferente Os resultados São diferentes Que o próprio O próprio deputado federal Augusto Carvalho Também mandou fazer análise Dessas marcas de suplemento Das mais conhecidas Deu adulterado E também é totalmente diferente Do resultado que ele tem Ou seja Quer dizer então Que a Brasnutri Está mentindo O deputado Está mentindo Eu estou mentindo Os lojistas lesados Por algumas das empresas Adulteradas Estão mentindo E está tudo certo Cuidado gente Não funciona assim A verdade está do nosso lado E mentira não vai prevalecer A verdade está do nosso lado E a mentira Não vai prevalecer Anvisa Por favor Abra os seus olhos Vejam os procedimentos Adotados Quanto ao recolhimento Dessas amostras Para análise Porque nós estamos Encaminhando material Pesado para vocês Me aguardem Senhores Outra coisa Que eu gostaria De falar para todo mundo Que está me ouvindo aqui agora É o seguinte Eu quero agradecer A justiça do Paraná Aí vocês estão falando assim Pô Por que o FESC Quer agradecer A justiça do Paraná Porque a justiça do Paraná Não quis calar minha boca A justiça do Paraná Concluiu Que o consumidor Ele tem o direito De saber a verdade A justiça do Paraná Negou Eliminar Para a empresa Bud Nutri É amigos O laudo Do produto Bud 100% A qual nós realizamos A empresa Bud Nutri Tentou entrar com uma liminar Para calar a nossa boca Para que Nós não pudéssemos Divulgar as informações A qual nós estamos Repassando para vocês Que é Do consumidor De você consumidor De você lojista Sério Você lojista sério Você distribuidor sério E você principalmente Consumidor Ficar Ciente Das informações Verídeas Que a gente vem realizando No mercado E vocês devem estar perguntando O que a Bud Nutri Não queria que nós Informássemos a vocês Eles não queriam que nós Informássemos isso aqui Identificação Bud 100% Whey Fabricante Bud Nutri O produto Informa ter 2 gramas de carboidrato E na verdade Tinha 16.69 Anvisa Presta atenção Que essa marca aqui Eu acho que vocês Não foram atrás O produto informava ter 26 gramas de proteína Na dose de 32.5 gramas E tinha 11.5 Anvisa Nós estamos com o laudo aqui Nós temos o laudo aqui Vocês analisaram esse produto? Por favor Existem várias marcas Farinheiras no mercado Me desculpem esse palavreado Mas a verdade é essa Existem várias marcas farinheiras No mercado Depois que nós denunciamos Essas marcas de suplemento Se vocês Vocês vão notar Que o mercado Abriu assim Marca A dar pau no mercado Tem marca de suplemento De tudo quanto é nome De tudo quanto é gênero Saindo no mercado De suplementação E aí você fala assim Mas pô Félix Teve semana que chegou Lançar 3 marcas De suplemento novas no mercado É verdade É verdade Você sabia que Boa parte Dessas marcas novas Peço perdão E não estou Generalizando todas Mas infelizmente Pelo que nós estamos acompanhando E pelo que vem acontecendo Isso é uma verdade Que não tem como se calar Infelizmente Boa parte Dessas marcas novas Que estão sendo lançadas No mercado São das empresas Que foram denunciadas Inclusive Nós temos já Conhecimento De alguns proprietários De marcas De suplemento Que nós denunciamos Que compraram Outras marcas De suplemento E estão no mercado Com mais uma Duas Três marcas diferentes Ou seja Boa parte Não digo todas Boa parte Dessas marcas De suplemento Novas Que estão entrando No mercado São de proprietários De empresas Que nós denunciamos Que estavam colocando Fécula de mandioca Farinha Soja Carboidrato E mais Sabe-se Deus o que Nos produtos Que nós estávamos tomando Então Mais uma vez Gente Gostaria de agradecer A justiça do estado Do Paraná Por Conceder a liberdade De expressão De nós Informarmos Aos consumidores Que o produto Bud 100% A qual nós Analisamos No mês de julho Em 14 de 6 de 2013 Nós analisamos Em 14 de 6 de 2013 Nós analisamos A marca A marca Bud 100% Da empresa Bud Nutri E foi Reprovado Vergonhosamente O produto Informava Que tinha 2 gramas De carbo Deu 16 gramas O produto Informava Que tinha 26 gramas De proteína E deu 11 gramas Eu espero Que os donos Dessa empresa Que os responsáveis Técnicos Principalmente Os responsáveis Técnicos Dessa empresa Tenham corrigido Seus erros Eu espero Eu espero Gente Próximo vídeo Nós vamos estar Trazendo mais informações Para vocês Qualquer novidade A gente vai estar colocando Aqui Para vocês Saberem E eu vou pedir Agora um apelo Se existe mais algum Logista Me assistindo Que está com Produto adulterado Em seu poder De alguma marca Que nós denunciamos Por favor Entre em contato Comigo Entre em contato Comigo Porque nós vamos A Brasília Juntos Nós vamos questionar A Anvisa Nós vamos questionar O Ministério Público Nós vamos questionar Como é que está sendo Feita essas análises Porque Eu acho Novamente Eu volto a falar É muito estranho Vários lojistas Com grandes quantidades De suplementos De proteínas Que fizeram laudos Que comprovaram Que esses produtos Estão adulterados E alguns lotes iguais Estão dando Resultados opostos Na análise Feita pela Anvisa Ou esses lotes Foram fabricados De última hora É só uma suposição Eu não estou afirmando Ou esses lotes Foram fabricados De última hora E alguém Da vigilância sanitária Local Inadvertidamente Não prestou atenção Na hora E acabou pegando Lá um Um pote Algum refil Não viu o que Não viu né Coitado O cara não prestou atenção Todo mundo está sujeito A erro Não é mesmo E aí acabou Mandando para análise Ou então Tem algo de muito estranho Acontecendo aí Hein gente Muito estranho Acontecendo aí A gente volta Com mais informações Para vocês Até o próximo vídeo Acredito que não vai demorar Nós temos aí Várias análises Prontas Para serem Divulgadas Para vocês Sobre proteínas Sobre BCAs Entendeu Um abraço A todos Valeu Um abraço E aí O que é isso?